A empresa israelense OrCam criou uma câmera que lê para deficientes visuais. Para reconhecer um objeto ou texto, o usuário simplesmente aponta para ele com o dedo e o aparelho interpreta a cena. O sistema fica preso com a ajuda de um pequeno imã aos óculos do usuário e emprega um alto-falante de condução óssea para descrever em alto e bom som as palavras ou objetos apontados. Já existem outros assistentes de leitura para deficientes visuais, mas são aparelhos considerados desajeitados, capazes de reconhecer apenas textos em ambientes restritos. O produto da OrCam permite ler o texto sobre superfícies flexíveis, como um jornal na mão. O produto ajuda na hora de reconhecer um ônibus, ler nome de lojas, reconhecer pessoas, atravessar a rua, fazer compras. O aparelho é vendido no site da empresa por 2.500 dólares, mesmo preço de um aparelho auditivo mediano.